É um papo, é um papo É um papo Aqui vai, aqui vai Tesoureiro Tesoureiro Vai ser o tesoureiro Pega pra cá Beleza pessoal Seguinte ó Peter pagou 100 pra bater primeiro Ó, pra bater no tsu Cinco eitinha na mão do Kim Cinco eitinha na mão do Kim Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Ó o suspense Pera aí Deixa o Tem que mudar a casa do meu Tá de bater Paga o meu também Bate aí Bate aí Bate aí Ah Ó caralho Uma mensagem de tirar de nada Aeee Aiii Doi, doi, doi Caralho Pois tu falou que dói Não, não, não... Pera, pera, pera... Qual a mensagem pro noivo? Dói pra caralho! Parabéns, hein? Ai! Sério, não, não, pera. Como é essa, mano? Dói pra caralho! Não, não, cara! Não, não, sério, sério! Não, 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 não... É isso! Por todos os trens e por me fazer cantar. Acho que ele não aguenta muito tempo aí, meu. Desse jeito aí. Eu vou fazer mais debatado. Ô, na manha, na manha, na manha. Na manha, na manha, na manha. Na manha. Quem bateu? Ô, ô, sério, já deu. Tá doendo pra caralho. Tá doendo! Não, é um pau que eles estão usando. Só eu, só eu, tá? Ô, só eu, só eu, tá? Ô, não, ó. Tá doendo? Tá pra caralho, mano! Não, eu não quero, mano. Mas ele é frutinha assim, mesmo. Não, 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 não. Tadinha, né? Sorri pra câmera, Jesus. Vai começar a fazer. Você vai usar de pampão, tá? Sorriu, hein? Ai! Puta arte pra caralho essa porra! É lógico! Vai tomar no cu, meu irmão! Não, não, não. Escolhe, escolhe o que você quer. Não, não, não. Sim, sim. Me bater comigo! Eu quero bater comigo! Eu quero bater comigo! Eu quero bater comigo! Eu quero bater comigo! Eu sei, cara! Eu sei! Eu sei, cara! É tipo, f***! Tchee tchee! Tchee tchee! Tchee tchee! Tchee tchee! Pé, o lugar é a corona, né? Zé, por... Vocês aqui é por... Por me fazer aguentar você a vida inteira, mano. AAAAAAHHHHH! AAAAAAHHHHHH! Nossa... Meu! Peraa, pera, 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 pera! Pera, 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 pera! Chega, 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 cara. Não, 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 não. Eu não posso deixar mais. Põe aí, vou bater na fé! Põe a fé aí, mano! Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Você quer parar? Você quer parar? Então sobe aqui e canta. Agora. Canta, canta, canta. Vai, 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 vai cantar. Vê, 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 vê. Ó, a gente vai bater, hein? Não quer cantar! A gente vai bater! Vê, 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 vê! Vê, 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 vê. Bate logo aí, mano. Já canta. Vai, bate aí, vô! Essa aqui. Canta aí. Dorebulo ya da-da, só vai aí. Só vai aí, só vai aí. Canta, rata, data. Deixa eu te falar uma coisa, quem quiser bater no pé do meu marido vai ter que pagar mil reais. Outra coisa, não é pra Lodmel, porque a nossa Lodmel é tudo incluso, né Raninha? Bate nela! Bate na fé! Bate nela! Canta! Canta! Deu, 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 deu. Valeu! Não, deu nada cara, segura o seu aí. Segura ele, segura ele. A Fê só canta, só canta! Canta aí, a Fê vai cantar, se a Fê cantar a gente para. Se a Fê cantar a gente para. Vai ter que cantar bem. Não, não! Pega o tio! Vamos bater nele! Pega ele! Pega o pé nele! Pega o pé nele! Tá bom, já deu, caralho! Pega o tio! Pega o tio! Pega o tio! Tá saindo! Ah, para aí caralho! Chega meu! Deixa ele bater, deixa ele bater, deixa ele bater! Deixa ele bater, deixa ele bater! Deixa ele bater! Tissu, Tissu! Olha, eu sempre gostei de você, Tissu! Nesses momentos é que amizade vale mais, mas eu queria te dizer uma coisa muito importante. A dor liberta o homem. Vamos preparar o Tissu! Cadê os cinquenta? Cadê os cinquenta? Olha só, cinquentinha do Tissu, muito bem pago. Cadê o cacho aqui? Tá chulé, meu! O que que é o cacho? Estão pedindo para encher a mão. Vai, vai! Esse não é o Chi-Ti-Chan! Vai logo, Newton! Pega o tio! 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 Agora é sempre! Vai, 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 vai! Bate logo! Escalibus! Não dói o caralho, meu! Teve um que não doeu o caralho! Sim, não doeu! Enche a mão! Pega o tio! Olha o frio! Olha o frio! Olha o frio! Olha o Isaac pegou! O Isaac depositou antes! Tem que depositar... Não, só vale de bambu! Bambu, bambu! Não, não é o frio! Não, não é o frio! Vai, vai! Valeu por cinco, essa vez! Caralho! Eu quero o frio! Eu sou um frio! Eu sou um frio! Eu sou um frio! O Tsuném vem, mano! O pessoal tá maneirando! Tá maneirando! Tá maneirando! Tá maneirando! Tá aí, cara! Não ganho dinheiro! Sério! Ô, Jesus! Depois de você devolver aí, beleza? Que parabéns! Ah, só eu vou poder devolver em mim, no Isaac, no Alfredo... Próximo! Ô, cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Eu! 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 Denanta dentro daquela parte dele, pô! Cade! Suf! Ô, meu! Senhor! menino, menino, menino! Ô! Menino, menino, menino! Só eu, só eu, só eu, pessoal! Ô, ô! Uau! Ô, mulher no bate, cara! Nossa, minha honra, minha honra! Minha honra, minha honra! Minha honra! Ê! Tá bom, tá bom. Tá bom, valeu. Tá bom, tá bom. Pessoal, pessoal. O que é bater? Traz dinheiro, pô. Não faz nada pra pedir. Não bate, cara. Não sei se não tiver ruim. É de leve. Ninguém tá batendo forte, não. Essa você tá confusando, mano. É verdade, você tá... Eu apanhei que nem o filho da puta. Eu não tomei do seu pé, cara. Eu não tomei do meu pé. Lógico que tome, cara. Que leve, que leve, que leve. Ó, o do Luiz e da rede tá pago, hein? Eu não tomei do meu pé. Hoje a primeira pessoa roubar sempre... Tchau.